Parabenizar a propositura de todos os novos vereadores de alta relevância. O Cleito, pelas palavras também do Prengraude, que já vieram falar comigo também. Ao Ilha, essa conquista tão grande para o município de Santos de Artur, para o ceramista, isso é uma honra para ele, eu acho que foi muito feliz dessa colocação, nessa conquista. Eu acho que é assim, eles trabalham, mas também tem que ser valorizado, tem que ser reconhecido na nossa cidade. Parabenizar também ao seu prefeito municipal pelas contas que foi aprovada, referente ao ano 2021. E com certeza foi falado também que nada se faz sozinho, se trabalha com equipe, e ele tem uma excelente equipe, então acho que o resultado é esse daí, um trabalho sério. e a cidade está avançando. Agradecer também ao senhor presidente, doutor Marcelo, por atender o pedido desse vereador, da gente colocar aqui na Câmara, em homenagem à dona Ilha Hans, né? Então a gente tem só a agradecer, em nome da Câmara e de toda a população de Santos de Artur, que ela é merecedora disso. Também queria falar, é só para não passar no esquecimento, em 2016 de março de 2023, eu fiz uma indicação, até para amenizar o Luiz também, o nobre vereador, que vem de encontro com essa indicação que eu fiz em 16 de março de 2023, que refere-se à indicação sua de 417, que é da reforma da quadra do campo de malha. E na época, 16 de agosto, com feita a indicação, que está aqui por mim aqui, feita, foi conversado com o secretário de obras, o Fred, a possibilidade de fazer a reforma da quadra, a cobertura da quadra, e toda a manutenção de lá daquele onde que era, do campo de malha, do Jardim Paulista. Está aqui, está, né? Então, e o que eu estou sabendo, está para sair. Então o nobre vereador foi feliz em fazer esse reforço. Então, parabenizar também ao novo vereador, por mais disciplina, mas está para sair, né? Então isso é só para reforçar, né? Porque daí a gente tem... Já fomos ouvido antes também a respeito dessa indicação. E também, por incrível que pareça, eu vim aqui dar meus parabéns, para avisar o governador, né? Pela sanção da lei 17.746, barra 2023. Determina o dia 20 de novembro, como dia de declaração da... Feriado Estadual da Consciência Negra. E, por incrível que pareça, hoje, eu fiz uma moção para ele passar aí na próxima sessão de aplausos e reconhecimento. Então, não deu tempo de entrar nessa sessão, porque... Mas eu fiz, já está registrado. Então fica também registrado aqui, parabenizar também ao novo vereador, pela... Pelo mesmo trabalho. Então essa moção, ela está entrando, já na próxima sessão, já foi registrada. Então, é até bom, né? Acho que a Câmara inteira podia mandar, né, doutor? De repente, juntamente, parabenizando o deputado... Inclusive, está aqui o tema. De aplausos ao governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, pela sanção da lei número 17.746, barra 2023, que determina o dia estadual da Consciência Negra, 20 de novembro, que seja declarado feriado estadual. Então, é até importante, porque aqui na região nossa, acho que a única cidade que não tinha era Santa Jurtuda. Então, é... Agora, ela é estadual, então acho que vai ficar melhor para todos, né? Então, só para esclarecer, doutor, né? Voltando a falar, agradecer a... Por o senhor... Deixar o quadro da Anaíris aqui, que atendeu desse vereador, de todos nós, né? Porque acho que ela é uma pessoa que todos nós conhecemos, é, um carinho por ela. Então, o senhor ter colocado o quadro dela. Então, muito obrigado, o senhor ter atendido esse nosso pedido, viu? Que Deus abençoe o senhor. E o prefeito também, né? Que venha 2022, 2023 e 2024. Aprovadas.